Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu virei um mosquito! Acho que é mais um pernilongo Um pernilongo, né? Uma curiosidade aqui pra vocês Vocês sabiam, pessoal, que os únicos pernilongos que picam são as fêmeas? Não sabiam Os machos não picam, gente Será que isso é verdade? É verdade, eu aprendi em ciências Oh! Vamos lá, então, gente E o nosso objetivo nesse jogo é atacar as pessoas sem o pernilongo Atacar assim, né? Picar Picar Musquitinho faz como? É Pique Tem um ar Vamos lá picar o bebezinho Peraí, ah, tadinho, não é o bebê não, Lulu Mas fica aquele caroço na cabeça dele Aonde você quer, mãe? Nas costas? Na bundinha Mas ele tá de fralda É porque o bubuzinho é mais gordinho Lu, coitadinho, ele não sabe se coçar Não faz isso, filha Mas, gente, por que eu tô conseguindo? Ai, aqui, ó Piquei na cabecinha Ah! Tem que ir embora, gente! Cuidado! Tadinho! Olha seu bubuzinho crescendo Chega, Lu! Gente, tá bom, né? Chega! Que dia não vai ficar sem sangue Gente, ganhamos! Mas de novo! É duas, são duas vezes Vamos picar Ó, como ele ficou cabeçudo Ó lá Vamos picar aqui o bumbumzinho dele agora, ó Bem o bumbumzinho dele Ai, coitado, Lulu! A gente é serelepe, mami A gente vai sugar toda a sua Tadda do bebê E o bumbumzinho enxerga É porque... Ai, 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 parou! Missão abordar Abordar o caso Ai, acordou o bebê Será que a mãe vai vir? Tem que ficar Vamos ficar aqui bem agora na testa Ai, Tadinho Fica na testa dele Lulu, você é uma pernilonga sem piedade A mãe do bebê A mãe do bebê veio assim e fez assim, ó Ai, não acredito Ainda bateu um tapa no bebê, né, Lulu? Deu, né? Vamos lá, de novo, gente As costinhas dele, ó Não, Lulu Quando ele tá parado, ele não faz esse barulho Eita, eita, pera Ai, quando ele tá parado, ele não faz, né, ó Foi, de novo, gente Ó o fedor Por que fedor, mami? Porque é bem aí onde fica o fofo O fofo O totosinho Gente, ó, agora o bebê vai chorar Chorou, a gente tem que fugir Se esconde, se esconde, Lu Tem que ficar aqui, ó O pernilongo gosta de se esconder, né, gente? É, na cortina, normalmente, né? Ai, tá, então calma Vou pra cá, ó Ele faz o barulhinho, ó, escuta Ai, que aflição Credo, gente, vou baixar o som Porque o barulhinho é igual, né, mami? É, Lulu, é um barulho meio... Gente, eu não gosto do barulho que eles fazem Porque eles ficam vindo bem na minha orelha Fazer esse barulho Doimiu? Tô vindo na cabecinha dele agora Que coitadíssimo Carro! Eu preciso conseguir Deixa eu ver, vou ficar quieta Porque você precisa cavalar Ai, vixi, 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 vixi A mãe veio, a mãe veio Calma, vamos subir Eita, gente, vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui Pronto Vai ficar bem na cabecinha Aqui, ó Tadinho, gente Como que ele vai coçar aqui o olho? Nada de alarme Nada, nada, nada Tá dando certo Acho que a mãe foi embora, hein, gente Piquei 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 Três vezes esse bebezinho Agora tem que atacar a irmã, mami Ai, meu Deus, são gêmeos? Atacar não, da gente picar, né? É a irmã mais velha, ó Ai, coitada Na perna Não, aqui na cabeça dela Ai, não, Lulu, no ombro Tá bom, aqui em pé no ombrinho Pousa, pousa bem no ombro Calma aí, calma aí, vou tentar Não, Luluca, e quando a gente tá dormindo Que o pernilongo vem na mão Pica no dedo Então eu vou picar Ai, meu Deus, gente Quase não tem sangue, né, Luluca? Aí, ó Pica bem na mão, gente Porque fica aqui, ó É ruim de coçar aqui, né, mami? Fica aqui, assim, ó Tudo coça Ai, meu Deus, ai Nossa, nossa Calma, gente Viu, Luluca? Ficou aí Ela é esperta, né, Luluca? Ela é Ela vai me dar uma mãozada, gente Ela reparou Tá, vem voltar aqui, ó De novo aqui no ombrinho Aqui, bem na cabeça dela Agora nos cabelinhos rosas dela É Luluca que tá dormindo? É, só que com o cabelo mais curto, né, mami? Ai, perda Será que vai dar certo isso, gente? Ai, tá me dando até um arrepio Foge Ai, meu Deus, foge Foge, foge Ela se mexeu, Luluca Vamos lá, então, aqui, ó, mami Vamos de novo aqui no ombro dela Vamos ver se foi sentada, Luluca Aqui, ó Vim no pescoço, gente Pra lá Você é vampiro ou é pernilongo? Gente, é muito Tem partes que o pernilongo pica Que são muito ruins de coçar Mas acho que a mão é a pior, né, mami? Eu pé também não gosto Foi Eita Foi Olha a vovó A gente tem que picar a vovó Ó, ó, mami Olha a casa A vovó tá cozinhando A vovó tá dormindo na cadeira de balão Vamos picar a vovó Vamos picar a vovó Vem na mão Coitada, Luluca Na mão da vovó Ai, meu Deus Vem na mão É que é ruim, gente Eu não gosto, entendeu? E como eu sou uma pernilonga Eu tenho que ser muito malvada Ai, meu Deus A vovó reparou Acordou, acordou A vovó vai usar aquela raquete, hein, mami Ai, tem alguém na cozinha A mãe, a mãe Vamos picar agora Deixa eu ver, deixa eu ver a senhorinha Boa, avó Mas deixa eu abaixar Aqui, eu vou picar na testa Ai, coitada da vovó Pica no nariz, Luluca Pica na testa Depois a gente vai no nariz, tá bom? Gente, ela vai coçar Ai, ficam vindo com a raquete em mim, gente Então vamos num lugar mais discreto Aqui, ó Aqui, ninguém me repara Eu acho, né? Eu acho É uma só na vovó? Não sei, acho que sim Mas, gente Já vieram Quase me bateu Mas ele não continua Então não tem como É, isso é mentira Ó, viu? Isso é mentira, gente Porque, ó Eu tô aqui picando, né? Aí, ó Se na hora que apita o alarme Eu tenho que sair Isso aqui nunca vai dar Porque ele não continua do mesmo lugar E se a gente for em outro lugar, Lu? Mais discreto do que na mão Tipo no pezinho Isso Ó lá, agora vai dar Ah, entendeu Entendimos Cada um, acho que tem lugar certo Tem que ser um lugar discreto Eita! Eita! Ela coçou o pé? Ela reparou ali, gente Ela levantou Agora vou colocar o outro pé aqui Pra ficar Ah, meu Deus Ela levantou Olá, picada! Ai, que sangrando! Coitadinha! Aqui, ó Bem na canelinha A canelinha dela aqui, assim, gente Ela vai esfriar uma perninha na outra Vai matar a canelinha Ai, ai, ai! Reparou, reparou Ela levantou o outro pé Gente, eu tô toda na torta Calma, pronto Voltou Calma, deixa eu ver onde eu vou aqui agora Vem aqui Isso, nas costas Coitada, gente Na cadeira ruim de coçar nas costas Vai bem na nuca Meu Deus Tadinha, gente Eu tô com dó da vovó Mami Tava com a barriguinha tão cheia Que você tava lenta, Luluca Ai, não acredito Tá bom, então vamos de novo É que às vezes, né, gente Quando o pernilongo Ele pica muito Ele fica pesado Ele fica pesado Aí ele Aí ele faz assim Ele faz assim Então vamos lá Uma gente já descobriu Que é aqui, ó Bem no pezinho dela aqui, assim, né, ó Tá ali a saia por cima Mas dá pra ver que tá ali a bundinha do pernilongo Tá, tá enchendo, Luluca Tá enchendo, tá enchendo Uhul Foi, foi Será que no pé? No pé? Tá por cima do chinelo, será? Vai, vai dar, ó Bem na pontinha do dedo Eita, gente Ih, não é, não é Sai, 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 não Ai, vamos tentar Como que eu volto ao normal? Nas horé, Balu Bem na hora Mas ela vai me ouvir Ela vai passar repelente Mas, às vezes a vovó não ouve tanto, sabe? Ah, tá bom, então Aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, na cabeça Vamos ver Tá perto da orelha, hein, mami Você que falou Eita Vai dar, hein, gente Vai dar, vai dar Quem é pernilonga aqui? Aê, bate aí É a melhor pernilonga de todos os treinos Viu, gente? Eu ia escolher os lugares certos pra picar Você ia Gente, o pai tem que picar três Todo mundo dorme nessa casa, Lulu É porque só pode picar quando eles estão dormindo, entendeu? É por isso que a mãe não É porque vem o pernilongo normalmente quando você tá acordada De picar É, normalmente não Como eles sabem, né? A gente fica tão quieta, hein? Olha o meu luz Não é no braço No nariz, no nariz Ai, meu Deus Vem na cara dele aqui, assim Ai, bem aqui, ó Coitado Vai trabalhar amanhã Parecendo que tem uma espinha Ai, não, não foi Ah, na mão, né? Na mão, na mão no joelho É, gente O pernilongo já me picou na cara E aí parecia que eu tava com uma espinha É Vamos ver Ai, meu Deus Nossa, gente Foi, foi, louca Esse jogo tá começando a me dar agonia, sabe? Porque fica o pernilongo ali Foi, foi, foi Eita, olha lá Ô, coitado Coitado, gente Vamos no pé Pernilongo não Olha, olha, não tem jeito Mas não tem piedade esse pernilongo, Lulu Não, gente Tem que picar muito aqui, ó Mas esse é muito couro Aí, aí, ó Eita Eita Agora vai, hein? Agora vai, gente Porque eu não sei que pernilongo tem roupa preta, né, mami? Verdade Cabelo também, né, Lulu? Olha, foi, foi, foi Foi Eles amam Quando você tá de roupa preta Vem muito Vamos picar na outra perna aqui agora? Meu Deus, Lulu Acho que não vai ser, viu? Acho que tá Ela tá balançando a outra Olha, ele tá muito agitado Ó, ó, calma aí Acho que tá aí, velho, mami É que tá coçando, né, coitado? Ai, coitado Tá agitado Agora é a mãe, mami A mãe parou de cozinhar, Lulu? Vamos ver o que a mãe tá fazendo Peraí, vamos ver Cadê a mãe? Não, a mãe tá tomando banho? Gente, acho que é pra gente explorar a casa A mãe tá aqui? Não tá Não, olha o banheiro deles, hein, Lulu? Você viu? Ai, vamos procurar A mãe tá ali, ó, mas... A menina dormindo A menina dormindo Ai, a mãozinha, a mãozinha que tá na cintura Não, que tá no ovo, que tá no ovo Que tá no ovo, ela vai vê, Lulu Ela tá olhando o ovo Bem no dedinho, ó, bem no dedinho Meu Deus, picar o dedinho é maldade Picar o dedinho é maldade Olha, ela não reparou Eita, ela tá olhando tanto pro ovo que nem... Amor, dá pra picar o ovo? Vamos picar o ovo? Não dá Vamos ver se a gente consegue picar o nariz? Eu só queria picar o nariz dela, gente Ela vai perceber, Luluca Vem aí, Lulu, ela tá acordada Olha lá Eita, aqui, ó Vamos ver Ela tá uma pinta, igual a minha Ai, vamos ver, gente Ela não reparou Ah, gente Ah, gente Calma, mais uma Agora a mãozinha, a mãozinha que tá no bumbumzinho Mãozinha na cintura, pronta para picar Ó Eita, eu tô achando que aqui ela vai perceber, hein, Mami Não vai, não vai, Lulu Nossa, bote aí, Mami Agora, ah, é o pai de novo? Será que ele tá em outro lugar, Lulu? Eu acho que ele deve tá fazendo outra coisa agora É pra procurar o pai A menina continua dormindo, as picadas não foram nada Daqui a pouco a gente volta, viu? Daqui a pouco a gente volta Ela chama a Samanta Samanta, é verdade A vovó Leopoldina também continua na cadeira de balanço A mãe continua fritando ovo, esse ovo não fica pronto nunca Cadê o seu Rodolfo? Eita, tá olhando Ih, tá vindo TV Não, mas ele tá, não Ele tá... Tá na mesma posição Ai, ai Viu, Luluca? Viu, Luluca? Ai, gente Vamos picar aqui, ó Mãozinha do jornal Mãozinha do jornal Acho que a mãozinha do jornal é boa, você não acha? A hora que ele mexer o jornal, ele vai dar com o jornal da cabeça Quase me deu uma jor... Na usada Ali, ó, na orelha Na orelha Atrás da orelha, assim, sabe? Na orelha aqui, ó É, e tá aqui assim, ó Ai, meu, eu tô picocando toda Só de falar, gente Foi Eita, gente Picou Eita, olha lá, tadinha Ó, coitado Eita, que tá o nariz Já que ele tá dormindo Mas ele não gostou da outra vez, hein, Lulu? Eita, essa Aqui, ó Aqui, bem aqui Bem aqui, ó, mami Foi, Luluca Não acordou Gente, a gente tá muito permilongas, mami Se a gente tá pegando habilidade Vamos picar a pálpega Eita, olha lá A pálpebra, Lulu? Coitadinho, gente Bem no olho dele Ai, coitado Vai amanhã ser inchado, né? Tadinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gente, foi bem em cima ali Acho que ele vai perceber Ele vai perceber Não vai, não vai, não vai, não vai Picamos o olho E a testa do papai E aí, gente Vocês gostaram da gente picando todo mundo? Eu adorei ser pernilonga por um dia Eu amei ser pernilonga, gente E, gente Eu gostei, assim, de fazer a minha revanche Eu também gostei De me sentir como essa era uma pernilonga Eu amei E, afinal de contas, aqui pela aula de ciências que a Luluca nos deu A pernilonga tá indo alimentar seus filhinhos, né? É, exatamente Que ela guarda o sangue das pessoas pra dar pros filhotinhos O fato é, pernilonga é vampiro Pernilonga é vampiro E aí, meus filhos, vocês querem que a gente volte e pique mais pessoas? Eu quero Eu também quero Eu quero ver se tem outra casa Será que a gente pode ir lá? Ai, será? Eu acho que vai ser muito legal Então deixem muitos likes pra gente, ó Picando todo mundo Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Fui!